Nessa... Teve algum ponto nas suas viagens que você parou e falou, cara, deu aquele estalo que você... É assim, tem vários estalos, né? Mas teve um que você falou, cara, esse daqui eu tenho que começar a revir muita coisa na minha vida. Sim, teve um momento específico, foi dia 16 de setembro de 2015. Eu lembro a data certinho. Eu falo que foi o grande dia, né? Foi o dia do momento Eureka ali, né? Foi o dia do despertar, né? É... Cara, eu tava em casa. Tava em casa. Mas foi um dia que eu tinha... No dia anterior eu tinha conhecido uma pessoa muito especial. Tinha conhecido uma pessoa muito especial que a gente teve uma conversa muito profunda e eu fiquei questionando a minha existência. No dia seguinte, eu decidi estudar. Eu sou... Pô, eu gosto muito de perder tempo, botar tempo, né? Investir tempo em, cara, aprender, sabe? Os mundos aprenderam. E eu passei o dia inteiro, cara, de 9 horas da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte. Nem comi direito. Só lendo, vendo meu comentário, vendo vídeo, procurava artigo, enfim, um milhão de fontes diferentes. Até eu entender que, cara, que tudo é um. Que eu também sou um com tudo. E nesse dia, sério, eu tava com o computador assim, tava na sala, cara. Deu um pulo da cadeira, assim. E fiquei meio... Fiquei meio embasbacado, assim, uns 10 minutos, assim, sem entender o que tá agora de acontecer. E foi naquele momento ali que tudo mudou, cara. Foi naquele momento ali que a minha compreensão de realidade e de vida e de como eu sou responsável sobre curar absolutamente tudo, em maneiras físicas e não físicas, como o que tudo ali era real. E como o que tudo ali se relacionava com um milhão de conceitos e coisas que você ouve ao longo da sua vida, sabe? Ah, de Deus, de cacete e tal. E como você nunca deu ouvido naquilo, né? Nunca deu ouvido nada naquilo. E como você foi assim, cara, como eu sou ignorante. Onde que eu tava? Por que eu tava vivendo dessa maneira até hoje? E... E esse foi o grande dia, assim, sim. Foi nesse dia.